Fala tio Chico, boa noite, tudo bom? Aqui é o Douglas de Gouveia, Minas Gerais. Beijo Douglas. Deixa eu te falar, hoje você está falando mais de zontes e tal, mas eu queria que você deixe seu comentário a respeito dessas fábricas de carros que estão entrando em férias coletivas, o Vox, GM, o grupo Fiat e tem uma outra que eu até esqueci o nome, o que você acha? Que carro vai, valor vai inflacionar, moto vai inflacionar ou vai abaixar, dá uma opinião para nós aí, que bicho está pegando, eu acho que o bicho vai pegar mais ainda, beijo, obrigado. Um beijo, deixa eu... Assim, você acha que o valor de carro vai abaixar ou vai subir, moto também, se vai abaixar ou subir, porque desde o ano passado, o carro caiu 20% de pressão de venda, né? Deixa eu colocar de novo o áudio, um momentinho. Tipo assim, você acha que o valor de carro vai abaixar ou vai subir, moto também, se vai abaixar ou subir, porque desde, acho que o ano passado, o carro caiu 20% de pressão de venda, né? Mais de 20%. E moto bateu o recorde, né? O que você acha disso aí? Tem uma matéria aqui do Estadão que eu vou mostrar para vocês agora, e eu vou tentar comentar aqui com vocês essa matéria do Estadão, a matéria por Cleide Silva e Eduardo Laguna, do dia 20 de março de 2023, hoje, e é o seguinte, GM, Hyundai e Stellantis param fábricas a partir de hoje, 20 de março, por queda nas vendas e dão férias coletivas. Eu acho super pertinente a gente falar sobre isso, é importante. Douglas, muito obrigado pelo comentário, e eu vou ler aqui alguns trechos da matéria para depois eu comentar. Com demanda fraca, montadoras vão suspender linhas de produção. Entre 2019 e o ano passado, a queda nas vendas foi de 24,5%. Após dois anos de paradas forçadas por escassez de componentes, principalmente de chips, as fabricantes brasileiras de veículos voltam a interromper a produção, mas dessa vez também por falta de consumidores. A desaceleração da atividade econômica, inflação alta e juros elevados estão frustrando a expectativa no setor e levando empresas a ajustarem os planos de produção. A partir de hoje, 20 de março de 2023, pelo menos três grandes companhias, General Motors, GM, Hyundai e Stellantis, dona das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, vão suspender linhas de produção e dar férias coletivas aos funcionários. O quadro de desaquecimento de vendas pode se prolongar até 2024, 2024, na visão de economistas do Departamento de Pesquisas de Estudos Econômicos do Bradesco e novas paradas de fábricas devem ocorrer. Enfim, aí está falando aqui que deu as férias coletivas, a Hyundai, a General Motors também. Deixa eu só continuar aqui com essa parte da falta de semicondutores. As montadoras afirmam que o motivo das medidas é a queda da demanda e a consequente necessidade de adequar os níveis de produção. No caso das duas marcas francesas, Peugeot e Citroën, o impacto é maior nas exportações. Abre aspas, ao contrário do último bienio, em que a oferta era a principal fonte de desafios da indústria automobilística, a demanda deve ser o fator-chave para o cenário 2023-2024. Fecha aspas, assinala o DPEC em relatório assinado pelo economista Renan Bassolli-Diniz e Miriam Bast. E aqui mostra a queda nas vendas, também aqui mostra a inversão na forma de pagamento, prazo caindo e a vista subindo desde 2012. Em bege, que vocês estão vendo aqui, e caiu em 2022, é prazo. Ou seja, pegando crédito, crédito está mais caro, e pagando à vista crescente. Isso demonstra realmente a diminuição do crédito na nossa economia. E o crédito caro que impede exatamente essa tomada de crédito pela população. Em 2019, as vendas de veículos no Brasil foram de 2,787 milhões de unidades, patamar já considerado baixo em 2019. No ano passado, esse número caiu para 2,104 milhões de unidades. Ou seja, menos 24,5%. O setor já tinha um desgaste forte com a falta de semicondutores para a produção, que levou a uma perda de 630 mil veículos que deixaram de ser produzidos nos últimos dois anos. O problema é bem menor no momento, embora ainda persista. A Volkswagen vai suspender toda a produção da planta de Taubaté, São Paulo, por 10 dias. Também a partir do dia 27. Entre fim de fevereiro e início desse mês, a marca já tinha paralisado as linhas de outras 3 unidades do país, alegando falta de componentes. Enfim, gente, eu não vou ler a matéria toda. Aí fala... também tem as chinesas que estão vindo pra cá, inclusive a BYD. Enfim, mas primeiro eu quero falar disso aqui, uma outra oportunidade eu vou falar das chinesas e a oportunidade que essas marcas asiáticas enxergam nessa turbulência do nosso mercado. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Mas é o seguinte, isso aqui é uma pressão, ao meu ver, tá? Isso aqui é a minha opinião, tá? Isso aqui é completamente a minha opinião e a minha visão do mercado de veículos, carros. Tudo isso ocorre pela nossa dificuldade em crédito, crédito tá mais caro, nossa taxa de juros 3,75% ao ano, o crédito tá muito mais caro, nem todos têm poder de consumo e muito menos de conseguir crédito. Então isso afunila cada vez mais a quantidade de pessoas com poder de consumo de carro. Carro é um produto caro, né? É um bem caro. Hoje o carro mais barato do mercado gira em torno de 70 mil reais, 70 e poucos, quase 80 mil reais. E é um carro, ainda existem dois modelos que ainda são vendidos de carros populares, o restante não é mais popular, acabou o carro popular por enquanto. E eu vou comentar isso antes do final dessa minha resenha. Esses dois últimos anos, eles estão tentando, as montadoras estão tentando lucrar ao máximo pelos prejuízos que eles tiveram em 2020 e 2021. E eles ao máximo estão fazendo isso. Ano de 2022 fizeram isso, agora em 2023 também eles estão maximizando os lucros. Com o que? Vendendo, simplesmente deixando os carros populares e vendendo carros mais caros. Por isso que vocês observam carros aí que não tem nada de mais, custando 140, 150 mil reais, até 200 mil reais. Carros que vocês percebem que, inclusive, eu vou dar até exemplo de carros de alto valor agregado, como o BMW. Vou dar exemplo da marca BMW. Que pelo fato desses problemas com os componentes eletroeletrônicos e os insumos, veículos que têm menos eletrônica do que veículos de 4, 5 anos atrás e custando mais caro. Por quê? Exatamente a maximização dos lucros das montadoras. E essa pressão, e é uma pressão, fechando fábrica, dando férias coletivas, é um recado dessas montadoras para não somente o governo, mas para o Banco Central brasileiro. Essa é a minha visão, tá gente? É a minha visão, é uma visão muito particular. Fique à vontade para discordar e para deixar o seu comentário. Mas a minha visão é essa. É uma pressão, tanto para o governo quanto para o Banco Central, para que haja uma diminuição da taxa de juros. Porque com a taxa de juros lá em cima, segura a inflação, mas também diminui o consumo. E essas montadoras, elas têm custos envolvidos, elas sabem que o brasileiro não tem dinheiro para comprar, elas sabem que não tem crédito, o crédito está caro, e elas querem maximizar os lucros. Então, é uma queda de braço, vamos chamar assim. E as montadoras, elas estão aí mandando um recado, pressionando o governo e o Banco Central a debater a queda na taxa de juros, que não vai acontecer agora em 2023, não vai. Mas esse é um recado. E aí eu quero mandar o meu beijo ao Felipe do canal Opinião Sincera. Beijo, Filipão. Ele fez ontem, no domingo, eles postaram. Beijo para o Gustavo também. E o Felipe fez uma análise excelente do mercado, falando da possibilidade, na visão dele, do retorno dos veículos populares. Eu achei incrível. Vão lá no canal Opinião Sincera. E o Felipe fazendo essa análise. E eu achei excepcional a análise do Felipe. Eu recomendo que vocês... Eu não vou explicar a análise dele. Vão lá no canal Opinião Sincera e vejam a análise do Felipe. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo é cíclico. Eu até comentei lá no vídeo, dizendo que essa análise do Felipe, em relação a esse possível retorno dos veículos populares, a longo prazo, tá gente? Não é agora, curto prazo não. Mas a longo prazo. Pode ser uma realidade. Porque a indústria automotiva, ela não se sustenta aqui no Brasil só vendendo veículo caro. Só vendendo SUV. Só vendendo veículo com alto valor agregado. Não se sustentará. Porque nós não temos mais poder de consumo. Acabou. O brasileiro não tem crédito. Tem uns malucos ainda que conseguem se enforcar, pegar crédito. Mas ainda assim, aquela grande maioria das pessoas que antes podia comprar um carro, dividindo não sei quantas trocentas milhões de prestações, e ainda conseguia comprar um carro e pagar, acabou. Não tem crédito, não tem dinheiro. Poucas pessoas que têm dinheiro para pagar à vista. Isso não gira o mercado. A indústria não funciona assim. Ela precisa girar. E aí vem o meu complemento ao pensamento do Felipe, do Opinião Sincera, é que tudo é cíclico. A longo prazo, como disse o Felipe, é muito possível que a gente retome aí com os veículos populares, porque as próprias montadoras vão entender que fica inviável ficar vendendo somente SUV, cobrando 200 mil reais num veículo praticamente pelado, que eles botam uns... uns engana besta lá e cobram um valor absurdo. Volkswagen cobrando em veículos com a mesma plataforma, colocando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, com a diferença de 10, 20, 50 mil reais entre um carro e outro. Coisas absurdas. E outras montadoras como GM, Fiat, que tem um monte de problema nos seus carros, né? Carro de altíssimo valor agregado dando pau, dando problema sério. Inclusive, Fiat tomando... Os carros não vão baixar o preço até o momento da taxa de juros baixar. E até o momento que o mercado se ajustar. Existe uma crise, uma recessão global que vai rolar mais cedo ou mais tarde. Já estamos vendo aí os sintomas rolando nos países desenvolvidos. Um monte de banco quebrando, países desenvolvidos injetando dinheiro. Primeiro, isso é o início da recessão. Ah, mas tio Chico, vou arrancar meus cabelos do fufu. Meu Deus, socorro. Acalme-se, amiguinho. Se você tem dinheiro aplicado, deixe o teu dinheiro aplicado. Comprar carro agora, nesse preço absurdo, é um luxo. Ou, talvez, uma necessidade. Algumas pessoas, por necessidade, terão que comprar. E outras, que podem esperar, não comprem. Deixe o dinheiro aplicado. E essa é uma tendência de um período de recessão global. As montadoras vão ter que passar por isso. Infelizmente, o governo não vai conseguir baixar a taxa de juros. O Banco Central não vai baixar, porque existe uma inflação aí que precisa ser contida. Aqui no nosso país, essa é a forma que o Banco Central tem para poder conter a inflação. E isso não é só a economia local, brasileira. Isso é muito maior. É macroeconomia. É muita coisa encaixada. Tem a globalização. O cara que dá um pedo lá na China, vem e ocorre um maremoto aqui pelo pedinho que o cara deu lá. Ou nos Estados Unidos, que é mais perto. O que nós vemos agora é uma movimentação. E aí vem a parte do... Tem gente que chora e outros que vendem lenços. Algumas montadoras chinesas estão vindo para cá. Uma delas é a BioID, com seus veículos cabriocráticos, elétricos. E que eles estão, aos pouquinhos, vindo para cá, se achegando, se aproxegando, trazendo veículos. E quem sabe outras montadoras chinesas, talvez asiáticas, outras. Aproveitem essa oportunidade, essa janela, e vendem os seus produtos aqui. Produtos talvez mais acessíveis, mais tecnológicos. E aí a gente pode até trazer aqui para o nosso cenário de moto, as Ones. Que vem com um produto bom e barato. Quando se compara com uma Titan 160, que está sendo vendida lá no norte, a 22 mil reais. A gente tem umas Ones com 35 cavalos, completa, ABS nos dois canais, painel TFT. Cheio de eletrônica, por 28 mil. Esse mesmo raciocínio, são as montadoras chinesas que vão trazer veículos disruptivos, com preços interessantes. E, ao longo prazo. Então, eu acho que isso não vai passar. É uma pressão das montadoras com o governo e o Banco Central, mas isso não vai dar em nada. E tudo isso não depende só do nosso mercado interno, da economia interna. Tem muito a ver também com a economia externa. E com toda essa problemática, cadeia produtiva, os insumos. Que é verdade, algumas ainda têm problema com os insumos, para poder montar os veículos. Mas muito disso se fala em lucratividade, maximização dos lucros, e a falta de poder de consumo do brasileiro, e a taxa de juros alta aqui no nosso país. E a pressão que eles querem fazer, repito, no Banco Central e no governo. E a pressão que eles querem fazer, repito, no governo. E a pressão que eles querem fazer, repito, sim, e a taxa de juros alta aqui no nosso país.